Se foi você que mudou, por que vou ter que mudar? Segura tua onda se não pode aguentar Você que se apaixonou, você quem quis me amar Me conheceu grudado na mesa de um bar Só quero te dizer que já me conheceu assim Vagabundo, mulherengo, baladeira e papudim Só quero te dizer que já me conheceu assim Vagabundo, mulherengo, baladeira e papudim Agora vem dizer que não quer mais saber de mim Oh besteira, oh besteira Se você não me quer, tem quem queira Oh besteira, oh besteira Se você não me quer, tem quem queira Oh besteira, oh besteira Se você não me quer, tem quem queira Oh besteira, oh besteira Se você não me quer, tem quem queira Manda mistura quente Se foi você que mudou, por que vou ter que mudar? Segura tua onda se não pode aguentar Você que se apaixonou, você quem quis me amar Me põe seu cuidado na mesa de um bar Só quero te dizer que já me conheceu assim Vagabundo, mulher, embaladeira e papudim Só quero te dizer que já me conheceu assim Vagabundo, mulher, embaladeira e papudim Agora vem dizer que não quer mais saber de mim Ô besteira, ô besteira Se você não me quer, tem quem queira Ô besteira, ô besteira Se você não me quer, tem quem queira Se você não me quer, tem quem queira Se você não me quer, tem quem queira